Triste notícia, gente, acaba de chegar envolvendo um dos queridos cantores do Brasil. Mas primeiramente, peço um favor a vocês que são novos aqui no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like e vamos à notícia. Primeiramente, pessoal, abrimos esse vídeo com a notícia envolvendo um dos queridos cantores do Brasil que infelizmente esse pessoal vem passando por sérios problemas de saúde. O músico e autor de canções, Arlindo Cruz, que foi hospitalizado desde o 21 de abril, continua sendo cuidado e tratado na unidade de saúde devido à infecção respiratória que enfrentou. Seu filho, pessoal, Arlindinho Cruz, compareceu ao programa Encontro e compartilhou informações sobre a estrada de saúde atual do seu pai. Ele disse assim, ele ainda está internado, mas está terminando o antibiótico. Se Deus quiser, essa semana está em casa, se recuperando, voltando, melhorando e tendo mais qualidade de vida, falou o filho dele. A esposa, a gente do cantor, o internou, a gente explicou em uma entrevista à revista Ken, que precisou levá-lo à unidade do hospitalar no Rio de Janeiro para tratar da infecção, uma vez que ele possuiu uma doença autoimune. Segundo, né, gente, Babi Cruz, Arlindo, que se alimenta por meio de taqueostomia, correria um risco muito grande se permanecesse em casa com o quadro de bradicardia. Mas, felizmente, a situação foi normalizada, sem maiores consequências. Após o AVC que sofreu em 2017, o cantor está sete anos acamado. Ele passou por 16 cirurgias para lidar com as sequelas do acidente vascular. Atualmente, vive em casa sob os cuidados de Babi e familiares. Além das entrevistas, o estado de saúde do artista, gente, é frequentemente atualizado em seu perfil oficial ou na da esposa, que compartilha diariamente, todo dia, a rotina e cuidados básicos com Arlindo. Em uma entrevista recente, a esposa compartilhou que ela e o marido vivenciaram o momento de intimidade onde os ambos alcançaram o orgasmo. Ela mencionou que o médico incentivou a continuar estimulando a vida sexual de Arlindo, que acabou gerando muita polêmica também, pessoal. E vocês, o que acharam de tudo isso, gente, deixa aqui nos comentários. E assim que surgirem mais informações atualizadas sobre o estado clínico do querido cantor, eu trago para vocês aqui no nosso canal. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. Outro ator, na verdade, cantor, gente, brasileiro. Isto mesmo, estou falando, pessoal do querido cantor brasileiro, Sérgio Reis, após passar por sérios problemas de saúde, gente, chegou até a ser internado no Hospital Orbit Einstein, em São Paulo. A informação, gente, que foi confirmada na época, por questões de uma doença, gente, isto mesmo, uma infecção na próstata. Segundo, né, gente, Ângela, o cantor, deu entrada no hospital aí, pessoal, recentemente. E superou um pouco tudo isto, gente, mas o que ninguém esperava é o que fosse acontecer depois, gente. Isso porque o cantor Sérgio Reis, pessoal, isto mesmo. Ele vendeu, gente, todas as suas fazendas, pessoal, isto mesmo. Com o império avaliado em cerca de 300 milhões de reais, pessoal, o cantor Sérgio Reis é uma figura de destaque na música sertaneja brasileira. No entanto, a notícia sobre a venda de todas as suas fazendas e gados deixou muitos integrados e curiosos sobre os motivos por detrás dessa decisão. E ainda mais, pessoal, surpreendeu foi a revelação de que o cantor descobriu uma mina de ouro em uma de suas propriedades. Sérgio Reis, que é uma figura icônica da música brasileira, né, gente, recentemente tomou a decisão aí de vender todas as suas fazendas e desfez, né, pessoal, aí, do seu rebanho e gados. Nascido, né, gente, em São Paulo, pessoal, que nasceu dia 23 de junho de 1940, o cantor tem uma carreira, né, gente, aí, brilhante. Ainda que nascido na capital paulista, gente, e sem nenhuma ligação com o interior, foi aos poucos se aproximando da venda no campo através de suas viagens pelo Brasil. Isso o levou a decidir investir em fazendas, comprando terras em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para criar gado Nelore. Ele chegou a ter, né, gente, rebanho com mais de 3 mil cabeças, comercializando para o frigoríficos da região. No entanto, gente, a falta de tempo tornou-se um grande obstáculo para manter o negócio das fazendas. Com agenda lotada em shows para o todo o Brasil, Sérgio Reis encontrava dificuldades em conciliar sua carreira musical com a administração das propriedades do interior. Mesmo assim, ele manteve o negócio por anos, até que finalmente decidiu que não valia mais a pena. Ele disse assim, Tocar uma fazenda dá muito trabalho. É preciso ficar em cima para que o negócio vá bem. Mas, como a fazenda é muito longe e a minha agenda é muito cheia, já não dá mais, disse ele. Assim, gente, o sertanejo optou, então, por vender suas fazendas e acabar com seu gado, com seu gado de corte. Transformando sua grande fazenda num pantanal e um local usado exclusivamente para o descanso. Porém, gente, ele admite que isso pode mudar em breve. Atendo as oportunidades, ele viu nas florestas de pneus uma boa opção de investimento a longo prazo e revelou que pode vir a investir nesse ramo em breve. Ele disse assim, Madeira sempre foi um bom negócio. O problema é que o brasileiro é muito imediatista. Imediatista, isto mesmo. Este é um negócio para 10 anos, comentou aí, gente, o cantor. Além da mina de ouro, gente, aí, além da carreira musical bem sucedida, o cantor teve uma surpresa inesperada em uma das suas fazendas. É a descoberta, né, gente, de uma mina de ouro. Durante uma entrevista, gente, o cantor compartilhou os detalhes desse acontecimento. A história, né, pessoal, se passa na fazenda São Bento. Em Cuiabá, Sérgio relatou que seu vizinho, proprietário de um restaurante da região, propôs uma parceria para construir uma barragem entre suas terras, sem saber o que estava debaixo do solo. O vizinho sugeriu assim, Vamos fazer uma barragem aqui, nossa divisa. Eu coloco, né, os tratores, aqui vai encher de água. A gente desvia uma parte dessa água e eu vou ficar com um lago enorme aqui, que eu quero andar de barco, quero pescar, andar de jet ski. E ainda ofereceu-se para irrigar os pastos do cantor sem custos. Aceitando a proposta, gente, o cantor pediu que marcasse a divisa com paus de auroreira, mas durante essa demarcação, algo surpreendente aconteceu. Encontraram ouro. Cavando, achei ouro meio metro. Pegamos dois baldes desse ouro, relembrou o cantor. O destino do ouro também foi revelado por Sérgio Reis. Ele usou a parte dele para comprar um terreno e construir uma casa para Luizinho, seu funcionário que esteve presente durante toda a demarcação do terreno. Dois quilos de ouro é seiscentos e vinte mil reais. Eu dei dois, três quilos para o Luizinho. O nome do funcionário é assim, gente. Pronto. Explicou aí, gente, o cantor, gente, isto mesmo. Então, como podemos ver, né, gente, ninguém esperava que fosse acontecer isso no terreno dele, né, de achar ouro. Quem diria, né, pessoal? E é isso aí, gente. Esse foi o motivo também, um dos motivos, né, pessoal? Na verdade, por conta da auxiliar a carreira com a vida musical, não dava muito certo. Então, ele acabou vendendo também as suas terras, na verdade, a sua fazenda com os gados. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias sobre o cantor e vamos agora para a próxima notícia. Luto na música brasileira, gente, porque infelizmente faleceu o Chico Leza, cantor e compositor ícone da música Capsaba. É isso mesmo, gente. A segunda-feira começou com esse luto. O filho do cantor publicou um vídeo de Chico cantando no hospital que estava internado. Ele tinha câncer no esôfago. Infelizmente, acabou não resistindo. A morte do cantor foi confirmada nas redes sociais no início da tarde. A informação sobre o velório, pessoal, foram divulgados também. Na verdade, não, ainda não foram divulgados. E assim que sugirem mais informações, pessoal, sobre também o velório, o dia, a hora, eu trago para vocês aqui no nosso canal. E ficam os sentimentos, né, gente, aos familiares, amigos e que descansem em paz. E é isso aí, pessoal. Ficou por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.